Considera aprovado e solicita a sua subscrição. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece os presidentes parlamentares, convoca os membros para as próximas reuniões extraordinárias a serem realizadas hoje, terça-feira, às 16h20min e 18h10min para a votação dos projetos 5456-5457-2018 em regime de urgência. Às 16h30min e 18h20min para a votação dos PLC 78-2018, PL 1003-2015, 3.645, 3.804, 3.913 de 2016, 4.448, 4.548, 4.615, 4.740, 4.821, 4.941, 4.978 de 2017, 5.065 de 2014, 5.181 de 2018, 5.236, 5.135, 5.358, 5.407, 5.400 de 2018. Está encerrado.